Meus amigos, vamos iniciar mais um vídeo aí, graças a Deus, mais uma coisa pra compartilhar com vocês, ó, tem viveiro de diversos modelos, esse é bem prático, bem fácil, você pode aprender a fazer, esse também, então você pode fazer pro seu papagaio, periquito, suas aves, calopsita, galinheiro, tá bom? Fica até o finalzinho que o vídeo tá bem legal, Deus abençoe vocês. Fala meus amigos, sou Flávio Guitabazes, o canal Que Se Faz Aqui Não Paga, tudo bem com vocês, ó, compartilha nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, a gente dá essa força aí, hoje é dica muito legal, tô muito feliz, toda honra e glória seja dada ao Senhor, porque eu vou te falar a verdade pra você, a cabeça funcionar pra fazer um viveiro desse, foi demais, tô muito feliz porque eu vi diversos preços na internet, vi algumas lojas aqui em Maricá, muito caro, e eu consegui fazer isso aqui bem abaixo do preço, pra você ter noção, tinha viveiros na internet acima de 2 mil reais, e eu fiquei muito feliz por ter feito isso aqui pro meu passarinho, minha calopsita, e por tá compartilhando com vocês, então já vou te dizer de antemão, gente, vale a pena fazer, é muito fácil, quero dizer pra você também que de repente tá sem condição financeira de armar um trabalho, gente, isso aqui é muito barato e dá pra você compartilhar, dá pra você fazer e vender pra amigo, parente, vale muito a pena, ó, é, é, você pode fazer isso aqui pra criação de codorna, pra galinha, você pode fazer pra seus passarinhos, calopsita, papagaio, não importa, então eu vou colocar aqui alguns tamanhos, né, de metanon, essas variedades, isso aqui você escolhe, gente, se você quiser fazer pra galinha, você pode escolher maior, tá, todos os cortes é o mesmo processo, não tem como você errar, ou você vai usar parafuso, ou você vai usar, é, é, arrebite pra fazer a armação, tá, pra você prender a tela, você pode prender no arrebite com arruela, no arrebite puro, parafuso vazado, ou então, o arame, então, gente, é muito fácil fazer, vocês vão acompanhar aí passo a passo, ó, eu gostei muito do tamanho, todo mundo sabe, né, que a nossa galinha é bem menor, é, ficou um tamanho bom, Flávio, você não fez com o pé? Não fiz com o pé, esse meu vai ficar pendurado, mas é o mesmo processo, a única diferença é que eu cortei aqui, né, aqui, ó, e você não vai cortar, você bota direto, tá, então você vê no videozinho até o final aí, você vai entender como é que funciona tudo, pô, tô muito feliz, gente, ó, muito legal, lateral, ó, lateral, ó, botei cantoneira, né, essa cantoneira custa R$5,50, então vai ficar muito legal, agora a gente vai enfeitar, vamos botar as brinquedinhas na calopsita, e é isso aí, a que se faz é que não paga, toda honra e toda hora será do Senhor, gente, tô feliz, sim, de verdade, fazer um viveiro, meu irmão, que isso, tô muito feliz, então fica até a finalzinha aí, Deus abençoe a vocês, e não se esquece, vamos que vamos, bota a mãe, é grande, tá, gente, é porque tá de longe, ó, é gigante, um abraço. E você que quer alguma dica, ideia, por aqui pelo YouTube, é muito difícil tá respondendo vocês, porque eu não tô vendo, então entra no Facebook nosso, é a que se faz é que não paga ideia, reforma as decorações, porque lá você pode me mandar uma foto, né, e eu posso tentar te ajudar. Se eu não souber, eu conheço muitas pessoas, então a gente tenta até pegar a informação com algumas pessoas profissionais, pra tá te informando, tá bom, gente? Você não precisa ter máquina de soldar, eu vou fazer um que eu sei que é bem legal, e você pode fazer com o quê? Ou com a parafusadeira, ou com a máquina de arrebite, tá? Então, pra quem não conhece, ó, isso aqui é a maquininha de arrebite, isso aqui se usa arrebite, eu acho muito melhor do que parafusar, mas você, se não conseguir a maquininha, ela custa em torno de 27 reais, pode pegar emprestado com o vizinho, se não tiver, vai parafusar. Então, você vai ter que ter uma maquininha dessa, uma foradeira, você vai comprar, essa cantoneira aqui, ó, ela tem um centímetro e meio, tá bom, gente? Então, a cantoneirazinha quadrada de, ela não enferruja, muito boa, e você vai cortar ela em três pedaços. Você vai cortar ela em quatro pedaços de um metro, tá bom? Quatro pedaços de um metro, a cantoneira, gente, vem com seis metros, tá bom? E ela custa 17 reais, então duas varas vão dar 12 metros, vai dar 34 reais. Olha só, 34 reais para dois e quatrocentos, é muita diferença, né? Então, você vai cortar quatro pedaços com um metro, isso dependendo da estrutura que você quer, tá? Eu vou fazer desse tamanho. Você vai cortar quatro com 90 centímetros, tá bom? E você vai cortar quatro com 70 centímetros. Vou te mostrar o que que é isso. Ó, mais de um metro você vai fazer esse corte aqui, ó, vê se a câmera pega bem, ó. Ó, um cortinho, tá vendo? Mais de um metro. Flávio, eu não tenho nada para cortar. Na serrinha faz, porque ele é fácil de cortar. Na outra, né, de 90 centímetros, foi isso que eu falei, né, 90 centímetros, você vai fazer esse corte e vem aqui, ó, tá vendo? Dos dois lados. Ó, depois eu vou te mostrar para aqui. E aí, de 70 não precisa fazer nada, tá bom? Vê se você pega a montagem aqui, né? Só para você entender o que que eu vou fazer, ó. Essa peça. Lembrando que ele tem uma emenda aqui, tá bom? Então o corte vai ser sempre na emenda, para a peça não ficar enfraquecida, tá? E a emenda sempre para dentro, para dar um acabamento bonito. Você vai vir aqui, ó. Vai colocar essa peça aqui. Tá vendo? Deu para pegar, amor? Ó. Deu para pegar? Tá vendo? Essa peça aqui. E aquela peça que é igual a um V, ela vai entrar assim, ó. Ok? Ó. Muito legal, né? Meus amigos, ó. Esquadreado. Pode ser que você tenha piso, quadro. Isso aqui tá quebrado, ó. Só para você ter uma noção, ó. Se isso ficar assim, ó. Se isso ficar assim, por mais que você olhe... Vê se pega aqui, amor. Ó. Tá vendo isso aqui, gente? Por mais que você olhe, tá fora de esquadro. Então, quando você for montar a gaiolinha, vai ficar torto, tá? Então, um quadrinho, alguma coisa reta aqui. Você vai vir aqui, ó. Colocou, ó. Tá esquadreado, tá? O que é que eu faço aqui agora? Eu venho aqui. Se você tiver parafusadeira, você bota, ó. Eu vou fazer um furo aqui. Meus amigos, olha que legal, ó. Já coloquei um arrebite muito forte, muito maneiro. O bom de trabalhar com esse material é que ele é muito leve, tá? Isso aqui vai ser o quê, esse retângulo? Eu vou fazer o teto, tá? Então, isso aqui é o teto. Então, para que você possa entender, o vídeo vai estar bem fácil, tá? A cantoneira que eu fiz esse corte em V, onde ela vai entrar? Essa aqui é o que tá em corte em U, correto? E essa aqui é o que tá em corte em V, tá? Ó, ela vai entrar aqui. Eu vou colocar um arrebite aqui e um arrebite aqui. Levando em conta que eu vou fazer, se você não quiser fazer, não importa. Como eu vou usar uma tela de viveiro, eu ainda vou colocar por fora aqui, ó. Essas cantoneiras de drywall, que ela custa 5 reais e 3 metros. Então, aqui, ó. Depois, ela vai ficar assim. Olha como é que isso vai ficar bonito. Vai ficar assim e assim, ó. Tá vendo? Então, vai ficar bem legal. A tela vai ficar bem escondida. Mas é só para você entender, porque realmente é um passo fácil, tá, gente? Então, eu vou agora para afusar essa aqui, essa parte toda. Essa parte vai ficar assim, né? Teto e isso aqui, ó. E daqui a pouco eu volto com essa parte pronta, valeu? Meus amigos, ó. Fiz a estrutura retangular. Tudo com um arrebite só, tá? Se você observar aqui, ó. Tem duas laminas. Por que isso? Porque aqui vai ser para você limpar seu viveiro, ok? Vou ensinar agora como você faz o corte para quem quer fazer com o pé e para quem quer fazer com divisória, tá? Então, se você quer fazer um viveiro maior, não importa. Você vai usar o metanon. Se for para galinheiro, você pode usar o metanon um pouco mais grosso, mas é barato também. E você vai aprender a fazer divisória. Então, a gente vai ensinar para vocês os cortes. É muito fácil, gente. Aqui dá bom reforçar. Vou botar uma cantoneira externa, né? Para proteger da tela, para galinha não se furar. Ou para o passarinho não se furar. Mas se você for usar outro tipo de tela reta, que eu vou colocar foto, existe também. Então, é outro tipo de tela, tá? Esse aí é mais barato que eu vou usar. Custa R$13,00. Daqui a pouco eu volto. Meus amigos, ó. Acabei toda a estrutura. Toda a estrutura fica a seu critério, tá? Do jeito que você quiser. Mas não tem como você errar. A minha felicidade é de te mostrar que você consegue fazer. E é muito fácil. Flávio, não tem uma máquina de cortar. Faz na serra. Dá para fazer. Já fiz um teste. Ó, coloquei aqui. A porta vai ficar em cima. Por quê? Minha esposa teve uma ideia legal. Se você botar comida embaixo, o que acontece? O passarinho caga para sujar, né? Vai sujar a comida. Então, todas as vasilhinhas dele vão ficar penduradas em cima. Então, coloquei a porta em cima. De uma maneira que você consegue mexer muito bem. Então, vai ficar bem legal, tá? Dá para você entrar no seu braço. Não tem problema. Outra parte legal é o seguinte. É muito leve, tá, gente? Muito leve, ó. Se você observar aqui... A margem, pega, amor? Está aqui, ó. Isso é para quê? Chapa de aço que eu vou colocar para estar tirando o cocô do passarinho, tá bom? Então, quando você for colocar a cantoneira, não esquece disso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer a foto e vou fazer um croque aí para você ter noção do tamanho que eu usei. Eu quis fazer desse tamanho, Flávio. Mas eu queria maior. Pode fazer, não tem problema, tá? Como eu quis fazer desse tamanho, porque, né, se a gente, né, de repente sair de dentro de casa, a gente guarda o passarinho, porque aqui, onde a gente mora, tem muito bicho. Tem mico, tem gambá, né? Por mais que fique forte, a gente não gosta de deixar o bicho do lado de fora, não. Outra coisa é o seguinte. Divisão. Flávio, mecalopsita briga. Flávio, eu quero fazer um galinheiro com divisões, né, de galinha, macho, fêmea, raça. Não tem problema. O importante é você fazer toda a estrutura. Depois que você faz a estrutura, não importa a bitola, a polegada do seu metanon. Então, é o seguinte. O corte vai ser sempre assim, ó. O corte em 1. Por que isso? Porque ele vai entrar aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma divisória pra colocar o nosso fundo, correto? O que que eu faço aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar. Olha como é que eu faço, ó. Coloco ali, ó. Vou fazer essa distância aqui. Com 3 centímetros. Por quê? Porque, né, a calopsita faz muito cocô. Então, quando eu for puxar aqui a minha tela, o meu fundo, ele não vai sujar o meu viveiro, correto? Lembrando que, se você não for colocar uma tela de fundo, como eu vou fazer, porque a minha calopsita tá com a mania de comer cocô, então eu coloco uma tela aqui de proteção pra que ela não chegue até o fundo, tá? Mas se você não tem problema com isso, com o passarinho, você pode botar com 2 centímetros, tá bom? Não tem problema aqui, ó. 3 centímetros. 3 centímetros. Vai ficar com espaçamento legal pra eu fazer o passarinho. O que que eu faço agora? Tranquilão. Tá bom? Vem aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Furadeira. Furadeira. Flávio, não tem furadeira. Martelinho, preguinho, devagarzinho, tá? Eu tô usando a rebite. Como eu disse pra vocês, vocês podem usar também parafuso, se quiser. Tá bom? Vou vir aqui, ó. Vou furar. Ó, fiz o furinho, né? Dá pra ver aqui na imagem. Vou vir aqui, ó. Arrebitezinho. Coloquei. Uma. Duas. Muito fácil trabalhar isso aqui, gente, ó. Tá preso, acabou, lacrou. Flávio, não tenho isso aqui. Pode ser parafuso com polca, como eu disse. Parafuso de rosca. O que que vai acontecer? Ele pode afluxar com o tempo, tá? Então não vale a pena. Pelo menos eu não gosto. E é isso aí, tá? Então vou voltar aqui, vou botar a coisa. Agora vou te ensinar a colocar a tela de viveira, valeu? Amigos, deixa eu te falar. Às vezes fica até chato eu estar sendo repetitivo nisso aqui. Mas é porque eu tenho que explicar para que você não erre, tá? Prendeu a tela na cabeça lá. Ok, certinho. Como é que você vai fazer agora? Flávio, eu quero bem esticado. Eu não aconselho em fazer um troço também bem esticado. Até porque tu vai ter que pedir alguém para te segurar para não sair de esquadro aqui, tá? É só fazer isso aqui, ó. Puxou, ó. Puxou, ó. Já está esticada, ó. Botou aqui. Se você não for usar o arrebite, é isso aqui, ó. Vai pegar na parte do aramezinho dobrado. Botou aqui, ó. Alicate. Se você fizer com arame, tá? Vai vir aqui, ó. Ok, ó. Estiquei essa parte. Como é que eu faço aqui agora? Venho aqui, mas já está preso, tá? Então aqui eu vou esticar, ó. Venho aqui, puxei, ó. Você vai ver que ela vai dar uma acendida, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Bem esticadinho. Então, não esquenta muito a cabeça. Puxa, meu ficou frouxo. Não vai ficar frouxo, não. Prende lá em cima, tá bom? E depois você vem prendendo aqui embaixo. Eu coloco arame de 10 em 10 centímetros, tá bom? Para ficar bem vedado. Lembrando que eu vou botar cantoneiro, tá? Então eu estou falando sempre nisso para que você não venha errar. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que corta a tela da porta, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Meus amigos, finalizando, graças a Deus. Tela esticada. Eu não corto antes da porta, porque senão fica frouxa, tá? Então eu coloco a tela completa com a lavainha aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó. Finalizei. Vou colocar a rebite, a orelhinha para dentro. A porta vai ficar aqui, ó. Nós colocamos duas dobradiças pequenininhas. Aqui vai ser a mesma coisa, colocada a rebite. Então a porta vai abrir e fechar, ok? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se você quiser deixar o seu viveiro assim, no arame, tá? Eu fiz o acabamento assim, porque ele não vai ficar no arame, tá? Mas se você for fazer no arame, né? É só você dar o acabamento melhor. Então isso aqui, ó. Cantoneirazinha dryol, R$5,50. Você vai vir aqui, ó. Vai dar uma reforçada, ó. Já furei. Deixa eu botar aqui, ó. Olha o acabamento que vai ficar, né? A gente tem isso aqui. E eu vou aplicar isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar bem melhor, não vai? Então eu vou colocar aqui cinco arrebite. O arrebite vai ajudar a prender mais a tela. Não precisava porque está com o arame. E é isso aí, tá? Finalizamos essa parte da tela. Parte da portinha. Botando a bradinha, essa mesma coisa. Se você aprender a fazer isso aqui, você faz a portinha com tela. Não tem dor de cabeça. O fundo. Nós colocamos, né? O fundo mais alto. Porque, como eu disse, a minha calopicita, ela come cocô. Então a gente vai... Colocou mais alto, tá? Mas eu vou finalizar e vou voltar aí. Daqui a pouco eu estou voltando para explicar finality. E é isso aí. E no próximo vídeo a gente vai estar decorando ele, tá? Estou muito feliz hoje por estar compartilhando isso com vocês. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque ele que ungiu minha mente para estar fazendo isso aqui. Posso te afirmar sem medo de errar que eu não sou inteligente para estar fazendo isso aí. Mas Deus tem me ajudado. Gente, acabei de fazer um viveiro. Estou muito feliz. Por quê? Primeiro porque um viveiro é muito caro e a gente pode fazer ele por um valor muito abaixo do que eu imaginava. Eu vi aí nos sites aí de venda, alguns viveiros deles chegavam a passar de dois mil reais. E eu, graças a Deus, consegui fazer um viveiro em casa. Foi muito tranquilo. Levei dois dias porque tem que fazer sozinho e minha esposa tinha coisa para fazer. E outra coisa que eu te falar. Você pode fazer ele para papagaio. Você pode fazer para passarinho, calopsita. Você pode fazer para codorna se você quiser. Você pode criar galinha. Não tem problema. O procedimento é tudo igual, tá? Então só vai mudar esses metanons aqui que eu vou botar a foto. O que é isso, Flávio? São as bitolas dos metais para você estar usando, tá? Então espero que você goste, tá? As telas, as telas você usa, eu usei essa de viveiro de passarinho, mas tem diversas telas. Então essa aqui eu achei mais em conta, 13 reais um metro com um metro e meio. Então ficou muito barato. E é isso, tá? Acompanha até o finalzinho aí. Se inscreve no nosso canal, compartilha que é muito importante. Espero que vocês gostem. Foi feito de coração. E é isso aí. Agora o passarinho vai ter um espaço para correr. Olha a diferença de gaiola. E olha aqui, ó. Um metro que eu fiz por 70, tá? Tá bom?